Música Santo é o nome dos senhores Obrigado meu Deus Que Deus te abençoe você que nesta tarde compareceu para prestar o teu culto a Deus Deus te abençoe com a paz do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse o seu coração para esta verdade que vai ser ensinada a cada um de nós Porque se você entendê-la, a sua vida pode mudar para sempre Vamos ver a palavra do Senhor, é um texto que talvez já leu várias vezes, já talvez ouviu alguém pregar Mas talvez nunca nesta conotação Vamos ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 14 Vamos ver este pequeno trecho da palavra de Deus E vamos entender o que Deus quer falar conosco, amém? Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 14 E vamos ver o que Deus quer nos dizer, através da sua poderosa palavra Estão aí? Versículo 14, diz assim Porque o amor de Cristo nos constrange Julgando nós mesmos que se um morreu por todos, logo todos morreram E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne E ainda que talvez também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne Contudo agora, já não o conhecemos deste modo Assim que, vamos juntos Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Aleluia Deus Pai, muito obrigado por esta tarde Senhor, eu quero louvar o teu nome Por aquilo que o Senhor está nos falando, Deus Pai, nesta madrugada Falaste tão forte ao meu coração que me tiraste o sono Mas Deus querido, valeu a pena estar contigo E eu quero rogar, meu Deus, que o Senhor Nos leve, Pai, a meditar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós Usa a minha vida, mais uma vez Eu suplico por tua misericórdia e graça Se conosco, Deus nos ajuda Eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém, amém Sente-se glorificando, exaltando o nome do Senhor Você está na casa de Deus O melhor lugar para estar Aleluia O texto que nós lemos, nos fala Porque o amor de Cristo Nos constrange Paulo usa a palavra Constrangimento Você sabe que constrangimento É uma situação que nos coloca Numa posição incômoda Embaraçosa Muitas vezes nós ficamos sem uma reação Quando ficamos constrangidos E quando a Bíblia nos fala que o amor de Cristo Nos constrange Eu busquei entender e perguntei para o Senhor Nessa madrugada Senhor, de que forma que o teu amor Nos leva a este constrangimento E eu fui olhar Algumas outras traduções da Bíblia E eu encontrei novamente Atualizar Dizendo o seguinte Que o amor de Cristo Nos domina Numa outra versão Na versão Palavra de Deus para todos Em espanhol Diz Que o amor do Senhor Nos controla E ao saber que este amor Nos domina Nos controla Eu fiquei ainda um pouco mais confuso E procurei meditar Em outras traduções bíblicas Foi então Que eu encontrei Na palavra do Senhor Na nova versão transformadora O seguinte O amor De Cristo Nos impulsiona Uma outra vai dizer Que o amor de Cristo Nos compele Em inglês Então eu pensei Bom Este amor Tem duas possibilidades No constrangimento Causa inibição Porque nos domina Aquela reação Acaba dominando Nós ficamos inertes Paralisados Porque aquilo tomou controle de nós E nós não sabemos como responder Fomos então constrangidos Fomos controlados Pela situação Isso nos domina Mas eu penso que Paulo Ao explicar Que o amor de Cristo Nos constrange Não estava falando Nesse contexto De inibição De falta de atitude Ou de ação Ao contrário Então fui procurar Um pouco mais a fundo E fui procurar no texto A palavra que O apóstolo Paulo Realmente usou E ele vai usar Uma palavra Que tem alguns sentidos Diferentes Por exemplo A palavra que ele vai usar Sobre constranger Ele vai dizer o seguinte Que esse amor Esse amor Ele nos faz o seguinte Ele faz com que Nós nos sintamos Em aperto Como quando você Pega uma coisa Coloca em sua mão E comprime Esse amor Nos coloca comprimidos E isso é uma interessante Ilustração Porque a palavra Que ele vai usar É aquela palavra Que os gregos usavam Para falar de um barco Que está indo Por um canal Ele não pode sair Daquele limite Porque ele está Limitado Pelo canal Ele tem que ser Levado Por aquela correnteza Para uma única direção Uma outra Questão também Essa palavra Também era usada Para falar De rebanhos Quando o animal Está encurralado Está dentro De um curral Ele está limitado Por aquele espaço Ele não pode Se mover Além Daquele lugar E eu fiquei pensando Irmãos Que foi exatamente Isso que aconteceu Comigo e com você Nós fomos Encurralados Nós ficamos Constrangidos Por esse amor Porque quando esse amor Nos tocou Nós percebemos Deus O que eu faço agora Ao me deparar Com tão grande amor Vamos ver isso Irmãos Porque é interessante Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso Ele está falando Nesse contexto Porque Qualquer um Que realmente Tenha sido Tocado Que tenha experimentado O amor de Deus Nunca mais Será o mesmo E eu posso Declarar isso para você Com muita certeza Porque irmãos Quando o Senhor Tocou Na minha vida Ele me transformou Por completo Eu percebi Que esse amor Me trouxe Um tal constrangimento Que eu percebi Eu não posso Ficar parado Eu tenho que fazer Alguma coisa Para corresponder A esse amor Isso é uma coisa Tão importante Irmãos Porque o apóstolo Está descrevendo Para nós Exatamente o que aconteceu Com ele Ali em Damasco Na estrada Quando o Senhor O converteu Paulo então Tomou uma sábia decisão Eu tenho que fazer Alguma coisa Eu tenho que trabalhar Para o Senhor E Paulo está explicando Para os coríntios Que aquilo Que aquilo Que o estava Impulsionando Não era uma outra Coisa Senão o amor De Cristo É importante Se você vai ver Comigo em Atos Capítulo de número 18 Versículo 5 Esta palavra Vai aparecer De novo No original No capítulo 18 Versículo 5 De Atos Lucas vai dizer o seguinte Que Paulo Ficou sozinho Em Atenas E vai para Corinto E quando ele chega Em Corinto Ele está carregado Por esse amor Ele está Dominado Pelo amor de Cristo Ele tem que falar Para as pessoas Aquilo que o Senhor Fez por ele E Paulo então Encontra algumas pessoas E Paulo Claro Como bom E árduo Evangelista Ele tem que encontrar Um assunto comum E ele vê ali Algumas pessoas Estão trabalhando Com tendas E ele percebe Oh Bonita essa tenda Sabe Eu também sou artesão Também sei trabalhar Também sei confeccionar Tendas Verdade Sim já fiz algumas E Paulo então Diz que ele É um artesão Habilidoso Com tendas E ele começa A falar com Áquila E eles se reúnem ali Eles dizem Trabalhar comigo então E Paulo trabalha ali Com Áquila Com Priscila E vai falando De Jesus Eles são convencidos Pelo poder do Evangelho E convertidos Ao amor de Cristo E nesse momento Paulo começa A pregar o Evangelho E ali naquele lugar Muitas pessoas Se convertem ao Senhor E é quando De repente Vem a sua equipe Missionária Ajudar Paulo No versículo 5 Se você está aí Você pode ver Comigo o seguinte Quando Silas Timóteo A equipe de Paulo Descer da Macedônia Foi Paulo Falou para Paulo Você vai falar Não tinha que explicar Para os corintios Que agora não era mais Aquele pequeno grupo Para Paulo Com Priscila Com Áquila Com Priscila Não havia crescido A igreja Eles estavam Uma igreja Agora numerosa E eles tinham esquecido De algo principal Preponderante Para eles Aquilo que nós chamamos De o amor de Cristo Por seu povo Porque eles haviam Esquecido De algo Estavam achando Que as pessoas Que apareciam ali Eram importantes E Paulo diz Para eles Olha Quando nós Fomos Para falar Com vocês Nós fomos Não com palavras Bonitas A gente foi Na demonstração Do Espírito De poder Nós falamos Do amor de Cristo E agora Que nós falamos De Cristo Eu quero que você Entenda o seguinte Que o amor De Cristo É que nos Impulsiona É esse amor Que nos constrange Esse constrangimento Nos leva a entender O seguinte Que Se um Morreu por todos Logo Todos morreram O que Paulo está dizendo Aleluia É que uma vez Que Cristo morreu por nós Uma vez Que Ele se entregou Por nós Morrendo a nossa Morte Nós morremos Com Ele A nossa vida Não é mais nossa Nós morremos Fomos sepultados Com Cristo Isso é algo Que eu quero Que você Jamais se esqueça Eu não batizo Vivos Por isso Eu prefiro Esperar até um pouco Para que você Tenha certeza Que você Ao se batizar Você morreu E foi sepultado Com Cristo Ao ser sepultado Com Ele A sua velha vida Ficou lá Enterrada Ficou sob as águas Você agora Vai se levantar Como uma nova criatura Em Cristo Jesus Aleluia Hoje Entre o intervalo De um culto E outro Eu recebi Uma chamada Alguém me chamou Em um número Desconhecido E disse Pastor Sou eu Sim E a pessoa Começou a falar Não sabia quem era A pessoa começou a dizer Pastor Ora por mim Pastor Por favor Ora por mim E pelo que você Quer que eu ore Pastor Estou muito mal Estou muito mal Pastor Não consigo mais viver Fora da presença De Cristo Era alguém Desviado Era alguém Que há muito tempo Não servia mais Ao Senhor Estava agora Aproveitando as noites Estava agora Formando um bar Ele disse Pastor Acabo de alugar um local Aluguei um local Grande e espaçoso Para montar um bar E depois Que eu montei tudo Meu coração Se encheu De um vazio Tão grande E Deus Falou comigo Filho Eu não Te chamei Para isso Eu não Me esqueci De você Ele disse Pastor Ora por mim Não aguento mais Eu estou disposto A qualquer coisa Eu não vou mais Abrir o bar Eu prefiro Abrir uma igreja Nesse lugar Mas ora por mim Pastor Querido Com muito prazer Vou orar por você Vou orar por você Quero que você faça O seguinte Hoje Hoje mesmo Vai a tua Antiga igreja E vai lá E diz Hoje Eu estou Confirmando No altar A minha Reconciliação Com Deus Aleluia Eu espero Que ele tenha Feito isso Ou vá fazer isso Ainda hoje Irmãos A palavra nos fala E está bem Claro Julgando nós assim Que seu um Morreu por todos Logo todos Morreram E ele morreu por nós Por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si Mas para aquele Que por eles morreu E ressuscitou Aleluia Eu entendo O significado Desta palavra Oh Eu entendo Perfeitamente Quando nós Aceitamos a Cristo Ou melhor Quando ele Nos recebeu A nossa vida Foi transformada De uma tal forma Um coração vazio Se encheu Do amor de Cristo Deus derramou Amor Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado E acontece o seguinte Quando esse amor Nos envolve Não nos deixa paralisados Não Nos impulsiona Nos leva A fazer loucuras Para Deus Aleluia Esse é algo Tão importante Irmãos Aleluia Ninguém Que aceitou A Cristo Vive mais Para si mesmo Preste bem atenção Você não vive Mais para você mesmo Preste bem atenção A vida Que você tem agora Não te pertence mais A tua vida Agora É de Cristo Jesus Você nasceu Para a glória De Deus Aleluia Oh Que verdade Maravilhosa Mas alguns Certamente Não querem morrer Alguns Certamente Não entenderam Que uma vez Que ele morreu Por todos Logo todos morreram Alguns Alguns Não entendem Isso Há Algumas Semanas Atrás Uma crise De aconiza Pediu para que Orasse por ela Diz Pastor Sinto dores Dores Fortíssimas Na minha cabeça Fui ao médico O médico Diz Que há estresse Fui a um outro médico E o outro médico Me disse Você veio Na hora exata Porque você Tem um aneurisma E tem que Operar imediatamente Porque É numa região Central Da sua cabeça Você não tem Muito tempo De vida E a irmã Disse Pastor Ore por mim Porque essa semana Estou indo fazer A minha operação Eu disse Amém Eu me lembro Que coloquei Minha mão Gentilmente Sobre a cabeça Da de Senhor A minha irmã Vai fazer Uma operação Delicada Vão tocar Na sua cabeça Mas eu peço Ao Senhor Que lhe preserve A vida E que lhe Conceda A Deus Muitos anos Para estar Com a igreja E com a sua família E com seus netos Ela foi ao hospital Passou pela cirurgia E hoje Ela veio me contar Pastor Eu olhei para ela Havia um corte Em toda a fronte dela Cortaram toda a cabeça dela E trataram Daquele aneurisma Ela disse Pastor Eu estava No pós Cirúrgico Estava Deitada Quando de repente Algo começou A me sufocar Eu comecei a perder A respiração Meu coração começou A palpitar E de repente Eu sentia Algo que me levantava E ao me levantar Aquela força Eu me perguntei Quem é que me está Suspendendo E naquele momento Eu olhei E vi Meu corpo inerte Olhei e vi A máquina Que estava pitando E eu disse Senhor Estou morrendo Naquele momento Eu disse Senhor Me socorre Foi quando Eu disse Pastor Era umas Três horas da manhã Quando de repente Eu vi o pastor Entrar Entrar No meu quarto E o pastor Entrou Junto com Meu netinho E naquele momento Eu ouvi Jesus Falar Para mim Já Não vivo Eu Mas Cristo Vive Em mim Naquele momento Eu desci Para o meu corpo As enfermeiras Vieram Rapidamente Vieram ver Estavam aflitas Tentando mexer Na aparelhagem E naquele momento Eu voltei a respirar E hoje Estou aqui Para glorificar O nome do Senhor Aleluia Naquele momento Eu discerni O sonho dela Não sei se foi sonho Visão O que tinha acontecido Com ela Naquele momento De Quadro de quase morte Mas eu perguntei Qual o nome Do seu netinho Ela disse Rafael Eu disse Sim Eu entrei Com Rafael Rafael Significa O Deus Que Sara Aleluia Deus é o Deus Que se preocupa Conosco Mas ela Entendeu uma coisa Pastor A vida É tão breve Passa Tão rapidamente Que nós não podemos Viver Para nós mesmos Nós temos Que viver Para Jesus Agora eu entendo Pastor Deus me acrescentou Anos de vida Para que eu glorifique O seu nome Sim Aqueles que Entregaram a sua vida Para Jesus Entenderam Que um Morreu por todos Para que todos Aqueles que Real de crão Nele Entendam Que agora Que morreram Com ele Já não Vivem mais Para si Mas vivem Para agradar Aquele que os amou Aleluia Louvado seja Deus Ele morreu Por todos Para que os que Vivem não Vivam mais Para si Mas para aquele Que por eles Morreu E Ressuscitou Assim que Daqui por diante A ninguém Conhecemos Segundo a carne E ainda que também Tenhamos conhecido Cristo Segundo a carne Contudo agora Já o não Conhecemos Desse modo E eu te pergunto Como é que você Conhece a Cristo Qual foi o Cristo Que você aceitou Há alguns Que certamente Creem no Cristo Histórico Naquele que divide A história Em antes Depois de Cristo Há alguns Que creem em Cristo Como um grande Profeta Os muçulmanos Creem em Cristo Como um grande Profeta Há outros Que creem em Cristo Como Um grande Líder religioso Como alguém Que modificou A história Há um velho Hino que diz A resposta Do rosto De Cristo E diz Queria saber Como era O seu rosto E Paulo Está dizendo o seguinte Irmãos Que mesmo que nós Quisessemos saber Como era o rosto De Cristo Nas diferentes Histórias Nos diferentes Filmes Veiculados Pelas produções Você vai perceber Que há um Cristo Alegre Há um Cristo Revolucionário Há um Cristo Sério É um Cristo Bonitão Nenhum desses Cristos É realmente O meu Cristo O Cristo Que eu creio Se nós O conhecemos Antes de um modo Já não é mais assim Porque agora Nós conhecemos Um Cristo O Cristo Que morreu por nós Agora passou A viver Dentro de nós E esse Cristo Nos leva a entender Que nós Vivemos Para a glória Dele Aleluia Assim que se nós Conhecemos De um modo Já não é mais assim Agora nós Temos a Cristo Não segundo A aparência Mas segundo A verdade Do evangelho A verdade Que quando Cristo Entra na vida De alguém Transforma Essa vida Aleluia Essa Essa é a verdade É o poder Do evangelho De Cristo O poder Que transforma Quantos aqui Foram realmente Transformados Pelo poder Do evangelho Quantos realmente Foram tocados Pelo amor De Cristo Se você foi Tocado Por esse amor Glorifique a Deus Por um momento Exalte o Senhor Porque o amor De Cristo Foi derramado Em seu coração Aleluia Mas há algo Importante Isso talvez Distinga Aquelas Diferentes Pessoas Que estão No culto Quando Cristo Derramou O seu amor Em nós O amor De Cristo Realmente Nos transformou O amor De Cristo Nos constrange E muitas Vez Esse constrangimento É constrangimento Mesmo Quer ver um exemplo Disso? Estava conversando Com um casal E de repente Ela disse assim Pastor Me pediram Para Para contratar Uma mulher E eu pensei Não, não vou Contratar ela não É uma mulher Recém saída da noite É uma mulher Que se vende Como é que eu vou Contratar essa mulher Para trabalhar Ao lado do meu marido E comigo Não vou fazer isso Não Mas Quando ela foi orar Deus começou A falar com ela Demorou duas semanas Ela estava Ela estava Reexistindo A voz do Senhor Deus disse Contrata Pode contratar E ela o fez De obediência Ao Senhor Porque o amor De Cristo A constrangeu A contratar Aquela mulher E a verdade é Que aquela mulher Toda tatuada Cheia de Defeitos De fabricação Começou a trazer Muitos problemas No estabelecimento Daquela irmã E se Jesus Tem misericórdia Quando ela recebe Primeiro salário Ela diz Agora eu vou aproveitar E vou gastar Tudo Vou beber Tudo na noite A irmã falou assim Para ela Olha Faz isso mesmo Aproveita Aproveita Porque este É o último ano Que você vai fazer isso Aproveita bastante E a mulher foi E ela foi Voltou mais cedo E quando voltou Ela disse Que é que você fez comigo Que trabalho foi esse Que você fez Porque eu fui lá E não senti vontade De fazer nada O que você está fazendo Hein Aí disse Que você pensa Que eu sou macumbeira Eu sou é crente Em Jesus Estou orando Por tua vida Aleluia E o tempo passou E de repente Aquela mulher Que fumava Já não fumava mais Aquela que bebia Não bebia mais E hoje Essa mulher É uma serva de Deus Porque antes De virar o ano Ela entregou A sua vida a Jesus E converteu É alguém Lavada e remida Do sangue De Jesus Passou pelo encontro Foi transformada Pelo poder de Deus Aleluia Eu fico pensando Irmãos Quando nós olhamos Para alguém Se conhecemos Aquele que é O Cristo de um morro Nós não conhecemos assim Nós não conhecemos Mais ninguém Segundo a aparência Não olhamos Para a pessoa Como ela é hoje Olhamos a pessoa Como Cristo Verá esta pessoa Amanhã Ela não será Mais a mesma Aleluia Se nós realmente Crermos no poder Do evangelho De Cristo Que transforma Esse evangelho Tem o poder De mudar vidas Esse evangelho Mudou a minha vida E também mudou a tua Aleluia De uma tal forma Que Paulo diz o seguinte Por isso E esta é a razão Quem está em Cristo Quem está em Cristo Quem está em Cristo Quem está em Cristo Aleluia É necessário Estar em Cristo É necessário Que você esteja nele E ele esteja em você Aleluia Aí o barco Não vai tomar outro rumo Aí o barco Não vai sair do canal Porque fomos constrangidos Impelidos por esse amor A irmos em direção Ao nosso porto seguro Assim estaremos firmados Em Cristo Jesus Porque quem está em Cristo Sim Nova criatura é As coisas velhas Aleluia Já passaram Tudo Se fez novo Aleluia Louvado seja Deus Eu te pergunto Quando foi que você Entregou a sua vida a Cristo Quantos anos você tinha Quando recebeu a Cristo Na verdade A idade não importa muito Mas há uma coisa que importa Quem realmente aceitou Jesus Sabe Há alguns até que sabem O local O dia A hora O momento exato A data Em que aceitou Jesus Porque a sua vida foi transformada Nesse dia Que teve um encontro com o Senhor Eu sempre que falo nisso Me lembro do velho Pedro Pedro era um homem Um homem idoso Meio cego Quase sem visão E Pedro ia Dominicalmente Também nas segundas-feiras Na oração Na quarta-feira No culto público Ele ia para os cultos Buscar a Deus Eu era um pastor Muito jovem Eu pregava com todas as forças Do meu ser E costava levar o irmão Pedro No final do culto Para a casa dele Porque ele não enxergava bem Eu tomava nos meus braços E ia levando o irmão Pedro De volta para casa Irmão Pedro disse Irmão Cid Dizia, irmão Pedro Ele disse Eu gosto tanto Quando o irmão me acompanha E vou fazer isso sempre Com o irmão Até que Deus me tire desse lugar Ele disse Irmão Cid Os meus filhos Me rejeitam Os meus filhos me detestam E eu entendo o porquê Porque eu fui um homem muito mal Eu fui mal Para os meus filhos E hoje Todos eles me abandonaram Ninguém me ama Foi quando Jesus Entrou na minha vida O Senhor entrou na minha vida E me transformou Eu agora sou velho Quero servir a Jesus Mas não tenho força Para caminhar Não enxergo muito bem Quero falar De Jesus Para todo mundo Meus filhos Não acreditam Que eu mudei Eles pensam Que eu sou o mesmo Velho Pedro Mas a minha vida Foi transformada Por Jesus Olhei Para o irmão Pedro E disse Para o meu Senhor No meu coração Muito obrigado Jesus Por ter conhecido O teu amor Tão cedo E poder dedicar A minha vida Para o Evangelho De Jesus Eu me comprometo Senhor Se me deres forças Viver cada dia Da minha vida Para o teu louvor E a tua glória Eu assino A minha certidão De óbito O homem Se demorreu Para que nasça Um novo jovem Que queira servir Ao Senhor Todos os dias Da sua vida E nunca se esquecer Que um morreu Por todos Logo Todos morreram E os que morreram Não viram mais Para si mesmo Mas viram para Servir E amar Ao Senhor Jesus Cristo Se você Já foi Constrangido Por esse amor Fique de pé Comigo Louvado Seja o nome De Jesus Se alguém aqui Nessa tarde Que tocado Pelo amor De Cristo Quer fazer uma entrega Do seu coração A Jesus Não hesite Faça isso Hoje mesmo Eu quero fazer Um apelo A você Jovem Ou adulto Que quer fazer Uma entrega Pessoal Para Cristo Que quer Fazer mais Do que você tem feito Que quer Dedicar a sua vida A Jesus Que dê um passo A frente Se você Quer realmente Entender Que essa vida Nova Que você tem Agora É para Cristo Dê um passo E venha Servir ao Senhor Glória a Deus Eis aí um jovem Para Jesus Glória a Deus Alguém mais Nessa tarde Que quer entregar A sua vida A Cristo Aproveite agora Esse momento É a melhor decisão Que você faz Na sua vida Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Glórias a Deus Glória a Deus Aproxime-se Irmão Roberto Aleluia Uma certa vez Uma certa vez Um pastor Estava pegando E aconteceu Mesmo que aconteceu Aqui e agora Chegou um jovem E chegou um senhor Maior De maioridade E quando eles chegaram O pastor O pastor disse Hoje chegou Hoje se acendeu Uma vela Inteira E uma meia vela E todos pensaram A meia vela Deve ser o jovem Porque é pequeno Não A vela É a nossa vida A nossa vida Está acesa Temos uma vela Inteira Para queimar Temos uma vela Que está aí Para ser queimada Para Jesus Que a sua vida Meu irmão Roberto Seja iluminada Para a glória de Jesus Que os anos Que lhe restam Para glorificar a Deus Para exaltar Jesus Que jovem A sua vida inteira Que se tem pela frente Seja para glorificar O nome do Senhor Alguns de nós Já experimentaram Como o irmão Roberto Já experimentou Um momento da sua vida Bastante crítica Um momento no qual Ele pensou Agora Eu não vou resistir Agora Não vou viver mais Mas o senhor Na sua misericórdia Lhe concedeu Muitos outros Anos de vida E eu creio nisso Que os seus anos Serão mais abençoados Do que nunca foram antes Simão Roberto Que Deus abençoe Que Deus te abençoe Jovem É de verdade Você está entregando A sua vida Para Jesus Cure a sua cabeça Então Feche os seus olhos Oremos ao Senhor 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 Deus Duas vidas Já chegou ao teu altar E eles vencem O meu Deus Para entregar Suas vidas A Cristo Senhor Em nome de Jesus Nós rogamos Pai Que teu Espírito Santo Toque neles Senhor Entra na vida deles Entre e transforma Meu Pai Senhor Eles não tem vergonha De chegarem ao teu altar De entregar as suas vidas A Cristo Senhor Entra Transforma Com o teu amor Constrange os teus Compele os teus A serem úteis Do teu reino Pai Pai Em nome de Jesus Nós rogamos A tua bênção Sobre eles Obrigado Pai Por aquilo Que o Senhor Fez No dia de hoje Salvando as suas vidas Obrigado Deus O teu amor Nos constrange Obrigado Deus Repita comigo Senhor Jesus Eu entrego A minha vida A ti Tu estás Me recebendo Como filho de Deus E eu te recebo Como meu único salvador Meu único Senhor Transforma a minha vida Eu te peço Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Um abraço Um abraço Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não há como Não se emocionar Quando uma alma Vem a Cristo Lembre-se Você nasceu Para falar De Jesus Que esse amor Nos constranja A falar Do amor de Deus Vamos assentar Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus